Hoje eu converso com uma pessoa muito especial, a Lígia, que é uma mãe, guerreira, um doce de menina, de mulher hoje, que tem dois filhos, o João Antônio e a Maria Amélia. E é sobre isso que eu vim conversar, sobre filhos e família hoje. Tudo bem com você, Lígia? Joia, Carol. Lígia, como que foi a experiência? Você já tinha uma filha? Descobri que ia ter um filho especial. Eu descobri que o João era especial na gestação, no exame chamado Transcência Nucal, quando eu estava grávida dele de três meses. Foi muito difícil, porque eu tive que me preparar para estar esperando uma criança especial. E tudo é muito novo, muito novo, tudo é muito diferente. Só que ao mesmo tempo que tudo é muito novo, tudo é muito lindo, tudo é muito feliz. Você vê a vida de uma forma diferente, de uma forma tão especial quanto ele vê especial para nós. Lígia, com que idade que o João Antônio está, que a Maria Amélia está? Como que é o entrosamento dos dois? Como que foi isso, assim, para a família? O João Antônio, ele completa quatro anos, agora é dia 8 de janeiro. A Maria Amélia, ela já tem sete anos completa. O entrosamento dos dois é perfeito. São como dois irmãos. Eles brigam, eles brincam, eles conversam. Então, eles fazem normal, super tranquilo, assim, não tem nada de errado. Ela, como irmão mais velha, cuida muito dele, ajuda muito ele. Ele, como irmão mais novo, suga muito ela. Então, é toda aquela convivência de irmãos mesmo, entendeu? Não existe nada de diferente. Tá, e depois que o João Antônio nasceu, a Maria Amélia, com essa convivência, a família, o que vocês tiveram que mudar, assim, de repente, em casa, para adaptar, para estar recebendo uma criança especial? Ou você, seu marido, como que foi isso? É, foi tudo, foi uma preparação bem, bem... Não foi difícil, mas nós tivemos que realmente nos adaptar a essa nova situação, né? Em questão de todos os atendimentos que o João teve que ter, desde que nasceu. A Maria Amélia, quando ela nasceu, né, como um bebê normal, ela só amamentava. Só dormia, só tinha que trocar, aquele trabalho que as mães estão acostumadas. Já o João Antônio, não. Ele nasceu, ele teve que começar a receber todos os estímulos de uma criança especial. Fono, fisioterapeuta, terapia ocupacional, psicóloga com orientação, inclusão escolar. Então, foi tudo já diferente, entendeu? Então, é tudo muito voltado para essa questão dele. Lígia, e eu sei que muitos homens assistem a gente, mas a maioria são mulheres. Eu queria saber, para você, como mulher, esposa, eu vejo assim, que você é uma mulher super bonita, charmosa, elegante. Para você conseguir dar conta de tudo, é família, é um filho especial, toda essa estrutura, e se manter bonita, como que você consegue dar conta disso? Olha, não tem segredo. É igual assim, como você também, como mãe, como esposa, como mulher que trabalha fora, consegue, entendeu? Como as outras mulheres também conseguem. É, não sei, feliz. Estou feliz sempre por estar cuidando da minha família, com bastante fé em Deus, sempre acreditando que tudo vai dar certo, entendeu? Meu marido também me ajuda muito. Acho que é isso que é o segredo. Não tem segredo. Lígia, eu gostaria de te agradecer. Foi um prazer conversar com você. Eu tenho certeza que o pessoal de casa conheceu um pouquinho mais de você e dessa família maravilhosa. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço, de coração. Obrigada. Obrigada.